E olha só, a equipe do Eduardo Costas já está por aqui Mais tarde fazendo um grande show pra vocês, viu pessoal? Se fosse vocês, eu não perdi Olha só com quem que é o meu trabalho hoje aqui em Goiânia Com ele A finha, o gostoso O homem que anda com as mulheres mais gatas do mundo Mas hoje você arrumou a mulher mais bonita É nóis, o CMB Obrigado, cara É hora de dizer adeus Aguentei demais as tuas ilusões Dizendo que minha nave tendo outras paixões Eu não amiga, são coisas que acontecem Eu mexo com os inimigos Hoje nós vamos voltar Você vive alguma coisa disso Eu prometi pra vocês que eu Fiz muito poucas inspiradas em mim Mas já fiz muitas músicas Aliás, eu fiz muito mais músicas pra outros cantores Até do que pra mim É Olha o que vem Olha o que vem Olha o que vem Tentou abrindo o mundo E parou na minha porta A minha vida E parou na minha porta A minha porta A minha porta A minha porta A minha cabeça Mas já fiquei com muita inveja, neve de outros artistas que cantaram aqui E podem ter certeza que hoje eu vou cantar como eu cantava Há 10 anos atrás, nos botecos lá em Belo Horizonte, aqui no Real Minha cabeça já está tão vazia Mas a primeira vez Ainda vindo bem Nosso olho foi todo frio E por si não se sente Muita reação Não me procura Alô quem é Eu me pedi pra entender o amor Ouço o meu coração Pediu pra esquecer O seu nome vai ficar na minha cheira Na página de amigos É que eu posso ser amigo de alguém cantando amém Tenho medo Tenho medo Ser assim Eu já não sou forte Eu já não sou forte Eu já não quero Eu já não sei Eu já não sei Eu já não sei Fazemos alunos Pareiras com sonhos Ainda estou sentindo a falta de você Eu sei que não tem jeito, não tem nada a ver Eu venho simplesmente que segui A minha estrada Não tenho mais falta Foi ponto final Quebrou o pichar Fazemos um tempo Eu venho nunca mais O meu coração Não sabe contar os dias